Oi, eu sou o Sérgio Maroni, ator e apresentador com 20 anos de carreira na televisão, no cinema e no teatro. Sou reconhecido internacionalmente em mais de três continentes por conta do sucesso de algumas novelas que eu participei. E agora eu estou migrando para o YouTube, onde eu produzo um conteúdo que varia muito. Tem entretenimento, com vídeo de sustos engraçados, tem viagem, tem um conteúdo de evolução e desenvolvimento pessoal, lixo zero, consumo consciente, minimalismo, sexo, só coisas boas. Eu subo dois vídeos por semana e está sendo um grande desafio produzir um conteúdo variado, diversificado, num ambiente onde o nicho prevalece. Mas é isso, eu sou muitas coisas, eu acho que eu posso falar sobre muitas coisas, o público está entendendo, o canal está crescendo e a gente está superando esse desafio dia a dia. Prazer!